Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei o Seu amor, é a Sua mão que me conduz, por mim ferida sob a cruz, que há-me sempre, meu Senhor, e a vós passo, Salvador, tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, oh glória. Eu sou o Guantanamo, galera, eu sou aqui, o caminhoneiro que transporta o progresso desse Brasil, eu com todos os parceiros aí, desse nosso grande país chamado Brasil, nós transformamos aí, transportando aí todos os nossos mantimentos, não eu só, porque eu não sou nada, eu sou um pequeno, mas Deus é grande na minha vida e na tua vida que vai assistir esse vídeo e todos os caminhoneiros do nosso país, porque você já sabe, né, se o caminhão parar, o Brasil para, galera, sem dinheiro, né, aí o negócio como tava, mas caminhoneiro é guerreiro, é campeão sem troféu. Toda chegada é uma vitória, só não recebemos troféu, mas Deus cada dia mais abençoando nós, caminhoneiros, todos os caminhoneiros do nosso país. É, meus irmãos, estamos aqui passando aqui no Shopping Peixoto de Itabaiana, Sergipe, Brasil. Para você que não sabe, né, que é a capital nacional do caminhoneiro, que todo ano tem festa dos caminhoneiros aí, galera, tá bom? Tá bem informado aí, passada a notícia, né, a todos vocês aí, de onde for o nosso país aí, esse querido país amado, nosso Brasil, desde já quero mandar um forte abraço, um cheiro no coração aí, toda essa galera aí de Itabaiana, Sergipe, Brasil. Aqui tem carroceria, tem tudo o que você quiser, a grande cidade de Itabaiana, a carroceria aqui tem nome, é falada, é qualificada e é boa. Carroceria São Carlos, é, já peguei muita carroceria aí, até para o Rio Grande do Norte eu já levei carroceria daí, mas eu não vou fazer o comercial não, a propaganda não é só ele, só se ele me contratar para mim divulgar, eu faço a propaganda, ok galera? É ele, qualquer um aí dos seus estabelecimentos aí, estamos disponíveis aí para fazer a divulgação dos seus produtos, beleza? Então, um forte abraço para todos vocês aí empresários, Deus que abençoe a todos aí, e vamos aí patrocinar aí seus alimentos e produtos, beleza? Só é você ligar aí para o canal, vou deixar a descrição aí no vídeo, abaixo no vídeo aí, dele já vou estar logo em mão aí, é 798852, 7366, ok galera? Então, um forte abraço, Deus que abençoe. Eita FH bonito, Chico Bacanizado, olha aí o irmão dele. Eita FH bonito, chico Bacanizado, olha aí o irmão dele. Eita FH bonito, chico Bacanizado, olha aí o irmão dele. Meus queridos e amados irmãos, os caras brincam de ter caminhão. Isso aqui quando o menino nasce, já nasce dirigindo caminhão, repara. Está aqui só lá no lote, lá em Itabaiana, ou Itabaiana é caminhão. Lá no lote, o cara, o dono do lote tinha um burro, né? Aí o burro sumiu, olha aí. Uma mula, né? Como vocês sabem é o nome certo, né? Mula. Mula é burro, né? Aí sumiu, três dias. Aí quando foram lá na plantação de abóbora, abriram a abóbora, o burro estava dentro, comendo abóbora. Abriram a abóbora e ele estava dentro. Passou três dias sem ninguém acarro. Quando abriu a abóbora, ele estava dentro. Do abóbora, comendo abóbora. Quarenta por hora. Segura as borrachas. Muito bonita também aqui perto. Tavaiana, tem muito caminhão bonito. Qualificado, viu? Bandeira do Brasil. É, aí falou a bandeira do nosso país. A tacadista saiu, estão passando na frente dele. Estamos aqui em direção à rota do sertão, galera. O cara é qualificado aí do 1620 aí. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Já está começando a noitezinha, galera, aqui no nosso Norte e Nordeste, abençoado. Esse nordestão aqui é grande e abençoado por Deus. Nóis destino de homens e mulheres trabalhadeiras, homens trabalhadores, guerreiros. Que derrama seu suor todos os dias para ganhar o pão nosso de cada dia. Espero de ser abençoado, né? Porque o Brasil é o progresso da nossa nação. Essa grande nação, né? Calma aí, galera. Biciclada maluca, viu? Nós podemos deixar o nome dela aí. A bicicleta que bota para chegar. Biscargueirão. Então já está ficando de noite, né? Então vou mandar um forte abraço e dizer a vocês. Não se esqueça, galera. Vamos botar o canal para bombar, viu? Vamos ajudar aí o canhão pressão. Vai mostrar tudo isso e muito mais para vocês. Ok? Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.